olá meus amores tudo bem com vocês hoje hoje a gente veio aqui no senso clube ali ó ea gente vai comprar algumas coisinhas pra casa que está faltando e eu vou mostrar tudinho pra vocês vão mostrar lá dentro como é vocês vão ver tudo que a gente vai comprar ai se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal já deixe seu like compartilhe com a sua família com seus amigos que vai ter muitos vídeos legais da nossa nova vida na américa tá bom até mais vamos lá estamos chegando e hoje é sábado dia 15 de dezembro chegamos aqui deixa eu ver aqui umas coisinhas que estão em promoção algumas panelas cafeteira aquela aquela onde está a senhora ali é uma air fryer tipo a super fryer do brasil mas é bem contente olha o valor das tvs samsung 55 polegadas 4k smart série 6 mil esse valor ó 529 dólares essa é um pouquinho maior também é muito grande essa tem 75 polegadas tá 1119 olha a pilha gente olha as filhas olha só o tanto de a pilha por 19 dólares olha que legal essa lareira olha que gostoso bem quentinha aqui perto mas é de mentira vou mostrar pra vocês roupas olha que legal esse moletom ó tem de várias cores tem a calça e tem a blusa sai 12 98 vou dar uma olhadinha aqui vou ver se eu escolho um pra mim ó pra lá tem mais roupas tá vendo olha que lindo esses macacõezinhos mijãozinho não sei como chama acho que é pijaminha para bebê olha é de plush gente ai muito gostoso olha que lindo 744 ó tem várias estampas olha do elefantinho tem pra menino pra menina ai olha esse do cachorrinho que coisa linda lindo né olha aqui tem umas roupinhas uns pijaminhas não não é pijama não é um moletomzinho ó vem com uma legging e essa blusinha por 12 dólares notem assim mesmo valor essa daqui a calça é toda trabalhada a legging zinha pra criança pra menina ontem olha que legal tem o pijaminha ao tal mãe tal filha para as meninas colocarem nas bonequinhas tá 12 dólares olha que lindo esse tem várias estampas ó tem de várias marcas da leves olha a calça da leves de criança 12 dólares olha isso olha que linda essa daqui as blusinhas estão 7 dólares assim ó você muda olha que linda como fica você pode usar para baixo ou para cima 7 dólares e o shortinho da leves 11 e 99 ó tá cheio de roupa pra cá tem mais tem roupa mais quentinha olha que tem meias 8 dólares as meias deixa eu dar uma olhadinha que eu tô precisando tem quanto folha essas pantufas que delícia 9 dólares ó bem quentinha tipo uma botinha 9 dólares ontem meia colorida tem essas daqui assim ó que é pra usar com aqueles tênis baixinhos quanto que tá tá 7 90 e 98 gente vê quatro pares tem tem assim decoradinha ou tem ela assim mais básica as meias lisas a branca 8 pares de meia por 8 99 um dólar cada um mais ou menos cada uma aí quem é essa só coloridinhas assim pra vir fazer compra aqui no sempre precisa ter o cartãozinho sabe aquele cartão igual no brasil a mesma coisa e aí a minha amiga tem e aí ela me emprestou para que eu pudesse vir aqui aqui são camisetinhas ó ó tem assim de manga longa e tá 7 98 tá tudo nessa faixa sete pouquinho vamos ver o que é isso aí isso é acho que é top não é uma camisetinha segunda pele sabe aqui ó tem esse casaquinho é você colocar com calça jeans jogar por cima casaquinho aqui nós temos calças também ó vários modelos femininas por 17 98 pijaminhas por 17 98 também e tem esses que são mais quentinhos por 19 98 olha só que legal gente esse kitzinho ó vem com várias canetinhas tá 16 e 48 ai dá pra abrir ó deixa eu abrir pra vocês verem olha vem um negocinho pra elas escreverem pintar certificado letrinhas ó olha que legal é pra elas aprender olha fazer a caligrafia lembra do tipo do nosso caderninho de caligrafia olha que bacana bem legal olha que legal essa daqui é pra montar monta casinha de papelão e aí vem as canetinhas pra você pintar depois olha esse pra criança não vem os cavalinhos aqui é um estábulo e cada cada cavalinho tem a sua historinha olha que interessante olha criaturas do fundo do oceano lá tipo uma enciclopédia né bem olha que bonitinho é o narizinho dele ó aí você empurra pra cima e muda de cor tem livro do harry potter tem som você tem várias coisas olha que legal esse lápis aqui ele tem várias cores ó tá vendo e aí você vai pintando a árvore vai ficando tudo coloridinho é muito interessante tem muita coisa legal aqui pra criança pra adulto tem óculos tá vendo aqui os óculos já vem com grau tá vendo aqui ó você pode comprar um óculos pra estudo pra alguma coisa já vem com grau tem óculos de sol olha 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 o tamanho disso tem 794 quase um quilo a minha mão perto do negócio ó é muito grande tá 399 olha olha o gatorade variedades quanta coisa que vem 28 vem 10 de limão 10 de fruta ponte não sei o que que é deve ser frutas vermelhas e 8 de laranja por 12 e 98 é surreal é muito barato as coisas aí tem outros sabores ó tá vendo vários sabores olha aqui são água saborizadas 14 dólares eu não sei se é bom eu não vou pegar assim eu vou deixar para pegar no mercado que eu pego uma eu prova e se gostar pega aqui porque vem muita coisa vamos ver a água agora 40 garrafinhas de água por 2 e 98 é muito barato vamos pegar dessa mesmo aqui o 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 78 olha só aqui o pessoal come muito desses vegetais está vendo é bem grandão a minha mão e o tamanho do negócio tem brócolis cenourinha tomate couve flor eles comem cru assim mesmo aí vem um molhinho que você passa os legumes dentro desse molhinho e comem mas é tudo cru tá ó as frutas aqui tá vendo aí tem abacaxi ó que já vem picada e tem essas saladinhas aqui ó frutas assim que você pode mandar para a escola para as crianças também do são é uma variedade de frutas ó e você pode mandar para o lanche da escola e se não tem pra isso aqui tá 498 e assim também ó se você quiser montar uma mesa tá vendo vem várias frutas olha vem queijos dois tipos de queijos frutas maçã bem legal né deixa eu mostrar o frango pra vocês olha o frango quentinho eles estão repondo agora 498 acho que eu vou levar um frango desse com uma cara muito boa pegar esse aqui mas torradinho aí se não está tão quentinho igual esse daqui acabou de sair acho que eu vou levar assim caso eu coloco no forno mais um pouquinho nossa tá super quente olha as saladas como vem aqui tem um quilo de salada ó 90 não 907 gramas ó já vem lavada e prontinha mix aí tem repolho também saiu e 98 eu vou olmaz é aqui e aí e aí corta o frango já está pronto quanto que tá até 10 dólares esse brownie olha em mim esse mini brownie está 7 98 olha essa tortinha é recheada com maçã olha que delícia está saindo 6 e 98 eu achar um aqui bem douradinha e vou levar pra gente provar de maçã vamos ver se é bom 52 pacotinhos vem 14 e snickers 14 mm de amendoim de chocolate e essas balinhas vem 11 13 14 14 ó vem aqui igual tá aqui assim eu vou levar sai 19 48 eu vou levar porque a giovanna tem uma festa na escola e aí é festa de despedida de final de ano ela vai dar para os amiguinhos dela e agora a outra então pessoal é isso nossas compras estão aqui essas compras eram 170 reais em 70 dólares em casa eu mostro tudo pra vocês aqui ana aqui olha que doida ela queria correr e subir em cima do carrinho mas ela foi o lado errado empurra dar tchau pro pessoal ana então é isso vamos lá acabei de chegar em casa aqui estão as compras eu acabei passando na dólar e também então não não vou conseguir mostrar tudo pra vocês porque é muita coisa na dólar e eu gastei 39 dólares e paguei em 68 de taxa tem várias coisinhas aqui eu passei numa outra loja também home goods e comprei esse enfeitinho aqui eu paguei 4 99 olha que gracinha a cabecinha dele eu tenho que tirar os esses durex aqui mas é assim ó um pinguinzinho pra pôr em cima da geladeira aí aqui tá o frango que eu vou colocar assar mais um pouquinho as coisas que a gente comprou aqui no chão tem mais mais aqui tem mais ali ali aqui em cima e mais o que tá a água que tá guardada lá já dois pecs de água com 40 cada de 80 água então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês quiserem que eu filme em algum outro mercado em alguma outra loja aí é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários e